Bem-vindos ao canal, eu sou o Rodrigo Nogueira, o tiozão do vinil e hoje eu vou responder os seus comentários aproveito aqui para mandar um abraço para minha irmã Marta que acompanha aqui o canal sempre e gosta muito da série tiozão ostentação, onde eu estou mostrando a minha coleção em ordem alfabética valeu Marta, beijão para você, também para minha sobrinha Cecília para o meu cunhado Douglas, um grande abraço para vocês então vamos começar a responder os comentários Convido vocês a seguir o tiozão lá na página do Facebook eu estou pensando em fazer uns debates, propor uns temas para a gente trocar uma ideia eu vou deixar o link aqui na descrição, no canal do tiozão para você acompanhar então vamos lá, Daniel M, comenta aqui direto na página do canal Olá tiozão, beleza? Costuma vir ou tem planos de vir para BH? rapaz, eu nunca fui para Minas, eu nunca fui, mas dá lá, tenho vontade conheci o canal recentemente, virei fã, valeu cara adoraria recebê-la aqui em casa para demonstrar minha coleção, trocar mais uma ideia opa, ia ser legal, valeu Daniel, brigadão, aí quem sabe a gente marque alguma coisa Antônio Augusto de Carvalho, Carvalho comentou no vídeo do tiozão ostentação, letra A a trilha do filme O Último Imperador na Parede, eu tenho esse disco sensacional é legal mesmo, eu gosto, é o David Barney e o Sakamoto são 10 os caras WLA Spindola, meu amigão, está sempre comentando, valeu, um abraço para você WLA tiozão, nem vi o vídeo todo, mas como não rapaz, ajuda a nós aí, ver o vídeo todo você aumenta aí a taxa de adesão, de engajamento, eu acho que é assim que fala e aí o YouTube recomenda a nós para outras pessoas, assiste lá cara, não fica pela metade não, mas, cadê, fui lá direto para o comparativo e nossa, um abraço, te curto demais, valeu amigão, também gosto de você, vamos lá, Fábio Nascimento colocou um montão de comentários aqui em vários vídeos, deixa eu ver um aqui, eu vou pegar aqui o que ele comentou no vídeo colecionador que não respeita colecionador, ele disse para nós, eu mesmo sou o tipo que coleciona em sua esmagadora maioria itens usados, é, que nem eu, ah, falando nisso, aproveitar o ensejo, eu comprei o meu primeiro LP novo, zerado, lacrado, ah, estou esperando chegar, estou esperando chegar, peguei uma promoção, quando chegar vou fazer aqui, vou fazer uma graça, né, unboxing, é, teste, um monte de coisa, vou filmar, vou mostrar para você, bom, vamos lá, é, rodo pelos cebos, para a cidade, encontro tanto LPs, quando ser desinusitados, com o estado de conservação variado, a única exigência que me imponho é não pegar coisas variadas de modo irreversível, por exemplo, um CD que só de olhar você sabe que nem vai rodar no aparelho, é, quando está muito feio, muito detonado, né, se a mídia principalmente, né, seja LP ou CD, se tiver muita variada, eu nem pego mesmo, nem que tiver, bem baratinho, porque eu pego para ouvir, né, então se não dá para ouvir, ou a experiência aditiva vai ser muito ruim, não dá para pegar mesmo, concordo com você, Fabio, não dá não, viu, eu não penso em pegar disso só para ter na estante, não, Antônio Augusto de Carvalho, Carvalho de novo, opa, legal, também sou colecionador e gosto de música, erudito e jazz, entre outras coisas, ele comentou sobre o vídeo geral da coleção, valeu, amigo, deixa eu ver aqui, Mário Shida no vídeo do comparativo, toca disco da Hard é muito famoso, é, ele foi objeto de desejo de muita gente aí nos anos 70, começo dos anos 80, é um bom aparelho, ele usa uma tecnologia antiga ainda de polia, mas se tiver todo azeitadinho aí, ele vai bem, viu, não é uma maravilha, top de linha, tem muita coisa melhor no mercado, nada mais, né, não compromete, dá um som legal, valeu, Mário, Alessandro Valadares, dicas de como lavar os seus discos, adorei o vídeo, valeu, é, estou pensando até em refazer esse vídeo de limpeza, de lavagem, eu estou com umas técnicas novas aí, que pode ser que, vou dar uma atualizada, né, aquele lá foi um dos primeiros vídeos, está bem tosco ainda, corre, acabou de chegar, olha aqui, ó, chegou, o que que é isso aqui, ó, isso aqui é um presentão do meu amigo Marcos Almeida, olha aí, Marcos, chegou, cara, valeu, isso aqui é um item essencial para o programa do Tiozão Ostentação com a letra C, era uma vergonha não ter, e agora, graças ao Marcão, está aqui, ó, vou mostrar para vocês quando chegar lá, vou fazer um comentário sobre isso, aliás, o vídeo da letra C ficou grandão, viu, eu vou, eu acabei dividindo em duas partes para não ficar tão cansativo para vocês, e esse aqui vai entrar na segunda parte, sábado que vem, provavelmente se der certo, já vai estar no ar aí, a primeira parte dos discos com a letra C, não perca, hein, conto com a audiência de vocês, então vamos lá, seguindo aqui, é, no vídeo do comparativo dos aparelhos, Eduardo Lacuzio, gostei do vídeo, o legal é ver como um aparelho de mais de 30 anos, consegue ter um som bem melhor que um atual, e que custa o mesmo até menos, aliás, o Sharp SG-220 é um clássico do mundo 3 em 1, tendo uma qualidade de som surpreendente para a época, abraço, é isso mesmo, Eduardo, é, você dá para notar bem a diferença, né, como eu falei no vídeo, o Sharp SG-220 é um bom aparelho, mas nada além disso, e se um bom aparelho, não um excelente aparelho, já dá um coro num aparelho desses moderninhos aí, você já vê que a coisa é feia, não vale a pena o investimento nem ferrando, vocês viram lá, né, vocês viram lá que a diferença é grande, imagina se eu comparasse com um aparelho top, nossa senhora, é, vamos ver aqui, Marcelo Medieval, também no comparativo, vídeo muito instrutivo, excelente, quanto às músicas, é trilha sonora magnífica, hein, bom gosto, valeu, pô cara, é, como eu já disse várias vezes aqui, eu não sou muito chegado em trilha de novela, mas não dá para negar que tem muitas músicas legais, interessantes e muitas trilhas, né, eu não gosto muito do conceito, né, se você tiver interesse em saber a minha opinião sobre isso, eu posso fazer um vídeo explicando direitinho porque que eu não gosto de trilha de novela, claro que o fato de eu não gostar não significa que trilha de novela seja ruim necessariamente, e que se você gosta, você tem mau gosto, de forma alguma, mas se você tiver curiosidade de saber qual é a minha opinião sobre o tema eu falo, eu dou meus motivos, eu explico meus motivos, bom, vamos lá, deixa eu ver aqui, Spirit Walker, velho, na boa, você poderia pelo menos ter comprado uma dessas vintage melhores como a área Ravel, que não é maleta, eu paguei R$1.550, se arrependimento matasse, ô, 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 Spirit, cara, imagina se eu vou gastar dinheiro com essas coisas, rapaz, eu comprei esse cross aízinho há muitos anos, né, numa promoção que deu, na época eu não sabia muito direito que é tão ruim, né, mas olha, vou falar pra você, primeira vez que eu coloquei pra ouvir, naquela época lá, o disco, nossa, foi uma decepção sem tamanho, você não faz ideia, né, logo na primeira audição, Leandro Batiata da Silva, no vídeo de aquisições do mês, nem sei que mês é, que bom, enfim, ele diz aqui, eu encontrei no Sebo aqui em Marília, encontrei quatro joias, um do Oswald Osborne, o Barca The Moon, o Alice Cooper, Guns N' Roses, um Halloween, meu pai colecionava mais e a gente teve que vender os vinis de metal por dificuldade, por causa de um câncer que acabou levando ele há um ano, mais ou menos, mas quem gosta de vinil, gosta, então começando minha coleção, obrigado pelas dicas. Pô, Leandro, cara, meus pêsames aí pelo seu velho, o meu também eu perdi por causa do câncer, viu, cara, doença desgraçada, tem dois anos já, é uma falta enorme, né. Leandro Alves comenta no vídeo Por que preferimos o vinil, o vídeo que eu fiz com o Antônio Molitor, eu curto as duas mídias, CD e LP no caso, cada uma traz suas vantagens, o vinil, por exemplo, é quase eterno, levando em consideração que se o dono cuidar bem dele, poderá ser passado para outras gerações, já o CD é uma mídia mais perecível, ele traz praticidade, tem um som mais limpo, por mais que se cuide o LP, sempre vai ter algum chiadinho, principalmente em momentos mais tênues das canções, se eu curto as duas mídias. É, Leandro, é, Leonardo, desculpa, tem, eu não sei se é bem assim não, viu, cara, se o CD dura menos que o vinil, ou vice-versa, se um tem som mais limpo que o outro, não sei se é bem por aí, mas obrigado pela, pelo seu comentário, viu, cara, pela audiência aí, valeu mesmo, viu, só opinião, respeito pra caramba, viu, não tô dizendo que você tá errado, não, só, só, não sei se eu concordo. Leandro Andrade, meu amigão, valeu, Leandro, sempre junto aí, cara, simplesmente matador, sem comentários. Meu Philips GA ficou as gargalhadas aqui na sala, fiz questão de colocar ele em frente da TV, pois é, o teu GA, o teu Geleia aí, cara, eu acho que bate, inclusive, o SG-220, ele tem um som melhor até, viu, se eu tivesse botado o teu GA aqui pra tocar, ele bate os dois, valeu, amigão. Olha o monitor aqui, meu amigo Antônio, ô Antônio, quando é que nós vamos gravar, cara, tá, ó, o tempo tá passando, ótima comparação, você conhece os aparelhos que tem em casa, é, ele tem lá um Ion, né, que ele liga no PC e tal, é, é mais ou menos que nem esse Krause aí que eu mostrei, né, parece ser um pouquinho melhor, porque parece que ele tem um pouquinho de ajuste de peso no braço, bom, já é alguma coisa, mas não vai te arriscar com os discos no bom que você compra, rapaz, nesse aparelho aí não, é, eu sei que você não faz isso. Tem bastante comentário ali no comparativo, acho que vocês gostaram do comparativo, né, deu, ficou bacana mesmo, foi um vídeo bacana, deixa eu ver aqui, modéstia, é, Fernando Vila Nova, no mesmo vídeo, parabéns pelo vídeo, os amigos precisam só entender que a comparação é para iniciantes, sistemas modulares de marcas famosas, vintage, serão superiores aos citados, sim, em qualidade, mas em preço também vai ser superior, este vídeo, a meu ver, demonstra o que se precisa de básico para apreciar um vinil, é, Fernando, não foi nem essa a minha intenção, né, mostrar o que precisa de básico, né, mas eu concordo com você, um Sharp SG 220 eu colocaria ele no nível básico mesmo, não vai além disso não, e mesmo ele sendo do nível básico, ele já vai te dar uma ótima qualidade de áudio, que não se compara com o sistema modular, que você falou, modular é melhor mesmo, mas já dá uma, já dá para mostrar como aquelas vitrolinhas são ruins, né. Fabrizio Vini, também no comparativo, meu sonho comprou um Ion com conversor para MP3 e que logo depois de comprado, começou a não manter a rotação, é, foi uma mancada isso daí, viu, Fabrizio, eu esqueci de medir a rotação dos dois discos, tem alguns aplicativos que você instala no celular, que dá para você medir, esqueci, fica para a próxima, hein, mais um aí sobre o comparativo, ah, parece que está dentro de uma caixa de fósforo, Deus me livre, o Haroldo Ramos fala para nós aqui sobre o Crosa, é mesmo, viu, cara, olha, ficou feio mesmo o som, Carlos Gomes, meu amigão, dos grupos do Facebook, Carlos Gomes, o grande com o Rodrigo, comparação em questão é entre um vintage e um retro, me corrigindo ali, é, eu sei, Carlos, mas é que muita gente está chamando esses novos aparelhinhos aí de vintage também, né, está errado, concordo com você, mas como o pessoal está usando bastante esse termo, eu usei também para o pessoal saber do que eu estou falando, aí ele comenta aqui que é um papo que irrita, é, que irrita ele, né, porque ele nem tenta mais esclarecer sobre a qualidade desses aparelhos, ou abaixa a qualidade desses aparelhos com o pessoal, porque o pessoal fica muito bravo, nervoso, fica xingando, é verdade, viu, é difícil, viu, quando a gente leva esses assuntos para os grupos de colecionador, tem um pessoalzinho novo lá que está entre esses aparelhos, eles ficam fendidíssimos, irritados, quando a gente está falando do aparelho, não está falando dele, né, eu resolvi fazer esse vídeo aí para mostrar de uma vez qual é que é, e não pretendo nem ficar falando mais sobre esse assunto, só se vocês quiserem que eu fale, meu amigo Gil Anderson fala, até que é bonitinho esse crossley, dá um belo item de decoração e só isso, pois é, cara, é, só serve para isso mesmo, com decoração, deixa eu ver aqui, Daniel Piloto, sempre comentando o cara parceiraço, amigão, muito bom este vídeo, Rodrigo, esclarecedor, as pessoas não entenderam que muitas vezes esses moderninhos saem mais caros que o aparelho antigo, que eram feitos para durar a vida toda, o cara fala que não teve condições de comprar outro, mas paga mil reais nesses modelos, como assim? É, é um preju danado, né, não só pelo gasto que você tem com o aparelho, mas porque ele está destruindo seus discos, olha, você vai perder seus discos se você ouvir direto num aparelho desse, é um baita, num prejuízo. Tiago Macedo comenta no vídeo sobre a moda do vinil, você é louco, o disco do Metallica custando 180 reais no Mercado Livre, melhora ele de FLAC 24-96 e deixar essa moda para burguesia. É, Tiago, eu entendo o que você está falando, realmente, 180 reais, se não me engano, é usado, né, se você for pegar uma reimpressão nova, aí você vai pagar mais caro que isso importado, né, mas eu não troco por arquivo digital, nem sendo FLAC, viu, mas é questão grande opção, né, eu não sou burguês, muito pelo contrário, eu sou camisa aqui para pagar as contas, mas ainda estou conseguindo colecionar ali os discos e não estou pagando essas fortunas não, viu, cara, eu vou, sou sucateiro mesmo, pego as coisas mais baratas, fuso em lugares improváveis aí, sempre consigo alguma coisa, tanto é que todo mês, vocês vêm aí nos vídeos de aquisições, todo mês eu consigo alguma coisa. Ah, aqui, o Roberto Junior diz aqui no vídeo da trilha de novela, bem bosta, muitos erros, sua fonte é horrível, foge disso, menina, gostava de você até descobrir essa droga. Pois é, Roberto, é o seguinte, eu fiz um vídeo de trilha de novela para atender boa parte aqui do público do canal, que pediu, que curte, e eu fiz o maior respeito, pesquisei, tenho fontes sólidas, eu deixei linkado ali na descrição para quem quiser ver, para quem quiser conferir, aí o cara vem e fala que eu falei um monte de bosta, que eu errei um monte, falar é fácil, bicho, cadê a prova? Mostra aí onde é que está os erros que eu falei, cadê? O que foi que eu falei de errado? Você tem as suas fontes? Mostra para nós aí, talvez eu tenha falado errado mesmo, mas simplesmente dizer que eu falei errado não faz sentido, me mostra as fontes, suas fontes aí, onde é que está, e cita quais são os erros para a gente corrigir, teve alguns erros que eu cometi mesmo, alguns colegas comentaram, citaram as fontes, e eu corrigi ali, ora, mas agora vem o cara, vem xingar só por causa de, porque de repente ele acha que sabe alguma coisa, e porque eu falo um negócio diferente, eu sou um bosta, eu não presto mais, e outra, o cara disse que curtia meus vídeos e tal, por causa de um vídeo, que eu falei uns negócios que ele não concordou, ou errei, sei lá, ele não curte mais, acha uma porcaria, pois é gente, eu acho que tá feia a coisa, viu, nossa sociedade aí, essa questão da intolerância, o pessoal se sente os donos da verdade, é, eu posso ter errado mesmo, não tô negando, mas é, tem que trazer elementos pra discussão, não é só falar que eu errei. E o Otávio falou pra vocês, viu, olha, eu fiz esse vídeo de novela, é, eu achei que vocês iam curtir, que vocês iam gostar, eu realmente me decepcionei bastante com ele, porque é muito, o pessoal que curte novela, não todos, claro, né, mas uma parcela deles aí, pelo menos que vocês apresentaram aqui com o comentário, pessoal intolerante, pessoal agressivo, né, reclamaram aí por causa do amigo Daniel, que me ajudou, o cara foi super gentil, prestativo aqui, ajudou com informações, ele que manja bastante, aí só porque, sei lá, o que aconteceu, já vieram xingar o vídeo e o rapaz, porque, nem sei porquê também, viu, olha, eu sinceramente, viu, se, a não ser que vocês peçam mesmo, vai ser difícil eu fazer mais algum vídeo sobre esse tema aí de novela, porque, francamente, viu, achei a resposta de muita gente aí intolerante, pessoal que, que não respeitou não, não gostei. Fechando aqui com o comentário do D.B.Zerra, no vídeo 10 bancadas do Viniuzeiro. Tiozão, conheci seu canal há poucos dias e já sou fã, minha história é a seguinte, estou montando uma coleção de LPs e agora ganhei um toca-discos, CCE, Stereo System, SS 4700, 3 em 1. Creio que seja os anos 90, gostaria de saber se esse aparelho é bom, já que não achei nada específico sobre ele na internet e, é, tá, bom, é, o D.B.Zerra, cara, é o seguinte, velho, eu não conheço todos os aparelhos que tem aí, né, então deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu dar uma olhadinha na carinha dele aqui, eu já posso te adiantar alguma coisa, pera aí, ah, tá, é, tá com cara de anos 90 mesmo, comecinho de anos 90, mas parece que é mesmo, aparentemente tem baixa potência, né, mas deixa eu ver com relação ao áudio, deixa eu ver se eu acho que é uma foto da agulha dele, pra gente ver se tem os recursos necessários, não tô conseguindo ver aqui, parece que ele tem contrapeso regulável, isso é uma grande vantagem, se tiver, cara, eu diria o seguinte, ó, você tá com um aparelhinho legal pra começar, entendeu, aparelho legal pra começar, nada muito avançado, nada com muita qualidade, mas também não parece ser um vinil killer não, acho que dá pra usar assim, até você conseguir, de repente, fazer um upgrade, aí melhorar o teu som, procurar uma opção melhor, essa época da CCE, a CCE já não era lá grande coisa, é, é daquela época que a parceria com a Kenwood já tinha se esgotado, então esse aqui, esse é um aparelho e parece que é do tipo que ela tá se virando sozinha, então já cai bastante a qualidade dos aparelhos do CCE, quando ela perdeu a parceria, mas é isso amigão, vai ouvindo aí, só se não tiver contrapeso regulável, aí é melhor você não usar teus discos lá não, porque provavelmente ele vai carregar com bastante peso, dá uma checada lá, qualquer coisa você avisa nos comentários, aí a gente dá uma força pra você, valeu eu e o pessoal da comunidade aí do canal do Tiozão. É isso então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí de respostas, né, eu pretendo colocar ele como um quadro fixo aqui do canal, todo, último sábado de cada mês eu fazer um programa sim, é, eu sei que eu não respondi todos os comentários que ainda, de vocês, que ainda estão pendentes, mas eu prometo que assim que esse vídeo for pro ar, assim que possível, eu vou responder todos os comentários que ainda estão sem resposta, tá bom? Então não fica chateado comigo não, que eu vou dar uma atenção ali pra responder todos vocês, tá? Então é isso, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, convido você a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e continue acompanhando nossos vídeos, no próximo final de semana a gente já vai ter a primeira parte da letra C, da série Tiozão e Tentação, e eu aguardo todos vocês. É isso então, um abraço pessoal, até mais!